Confira aqui na TV Sorocaba SBT o seu programa Pense Alto, o único programa do setor automotivo de Sorocaba e toda a nossa região. No Pense Alto você conhece o que há de melhor em serviços no mundo automotivo, toda linha de zero quilômetro e também seminovo. Não perca de segunda a sábado aqui na TV Sorocaba SBT o seu programa Pense Alto.